E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cripto Fácil E no vídeo de hoje a gente vai analisar as principais memecoins da rede Solana Que estão voltando a ganhar força e pode multiplicar várias vezes o seu capital Se você, quem sabe, acertar quais memecoins entrar nesse momento Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal do Cripto Fácil Já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações Já se você não perde nenhum vídeo que a gente posta aqui toda semana Deixe o seu comentário aqui embaixo e qualquer dúvida que possa ficar ao longo desse vídeo E deixe o like para fazer o canal crescer e bora para o vídeo de hoje Perfeito pessoal, cá estou então no gráfico da WIFI Que é, sem dúvida, a principal memecoin da rede Solana Nós temos ela aí valendo 2 bilhões e 900 milhões de dólares Quase 3 bilhões de dólares neste momento Em valor de mercado, cada moeda custando o voto de 2 dólares e 96 centavos É, sem dúvida, uma memecoin extremamente forte O famoso doguinho com chapéu Se você pesquisar aqui por WIFI No Google você vai, com certeza, achar a foto do doguinho com chapéu Então é uma memecoin muito forte no mercado E depois de ter passado por uma forte correção Saindo dos 4,80 Chegando a cair aí abaixo dos 2 dólares Agora ela voltou aqui Estacionou nessa região dos 2 dólares e 50 2,90, agora 3 dólares Qual que é a expectativa aqui? A minha expectativa para a WIFI é vê-la fazendo pelo menos aqui Pelo menos um 3X Ou seja, multiplicando por pelo menos 3 vezes ao longo dos próximos meses Podendo aqui chegar, então, próximo aqui dos 9 dólares 10 dólares por moeda Não seria nada surpreendente se isso acontecesse Por quê? Se isso acontecer A WIFI, ela vai para 10 bilhões em valor de mercado A gente pega aqui As principais criptomoedas do mercado E nós olharmos a Dogecoin Ela tem 20 bilhões de dólares Então a WIFI, para chegar a metade do que é a Dogecoin Ela já multiplicaria o seu preço para 3 vezes Eu acredito que o WIFI é um token que com certeza tem potencial de chegar nesse patamar De 9 dólares, talvez 10 dólares por moeda E se você está procurando memecoins aí na rede Solana para se posicionar O WIFI pode ser, sem dúvida, uma opção Sem contar que estamos em um momento de alta correção A moeda caiu ali do topo até agora, 37% Então, digamos que ela está descontada, perfeito? A WIFI está presente nas principais corretoras do mercado Você consegue comprar ela na Bairas, por exemplo Inclusive, se você não tem conta na Bairas, você ainda tem o link aqui na descrição Você consegue comprar ela diretamente em corretora Se você quiser comprar ela utilizando o BirdEye Que é um site para você avaliar memecoins Que acabaram de lançar ou que estão mais sempre no mercado Basta você ter a sua carteira Phantom Wallet instalada Com um pouquinho de Solana Conectar essa carteira aqui E aqui você consegue fazer a troca Coloca aqui a Solana A gente conseguiria trocar aqui um pouco de Solana por WIFI Fazer a troca de uma para a outra Clicando em Swap E aí, aprovando aqui a transação na carteira Acabaremos de comprar o WIFI assim que se compra Bem fácil mesmo Lembrando, não é dica de investimento Toma a sua própria decisão Aqui a gente está falando de memecoins Criptomoedas extremamente arriscadas Podem trazer um grande retorno Mas também podem fazer você perder a grana Caso você não saiba agir ali em determinadas situações, beleza? E a próxima memecoin é a DogeVest Uma memecoin multichem Onde você pode negociá-la e comprá-la Vendê-la em diversas blockchains Tanto usando a rede Solana Quanto outras redes Nesse caso aqui A gente vai comprar e mostrar para vocês Na rede Solana como é que faz Se você quiser uma lida do projeto Está aqui no link da descrição Venha aqui, lê o white paper E analisa se faz sentido para você Lembrando, nós estamos na fase de pré-venda do projeto ainda Então aqui estamos nessa fase Teremos a fase 3 E aí na fase 4 Ao longo dos próximos meses Teremos o lançamento de fato dela Onde a gente vai poder negociar essa moeda Para comprar você precisa da carteira de Solana Basta vir aqui embaixo Compre com Sol Ele vai atualizar a página aqui para a gente A gente conecta a nossa carteira Fenton Wallet Aqui basta clicar no botão conect Conectou a carteira Fenton Wallet Coloca aqui o quanto você quer comprar Lembrando que 1 a 2 de verso é igual a esse preço aqui em dólar Nesse caso aqui Para comprar então Basta você colocar aqui a quantidade que você quer comprar Clicar em comprar agora E vai aqui a mostrar esse alerta na Fenton Wallet Mas pode passar Não tem perigo nenhum De transacionar aqui nesse site da 2 de verso Se você quiser não arriscar Quero mais segurança Como é que faz? Cria uma carteira nova só para fazer isso E aí você clica aqui em confirmar Comprar agora E pronto, acabei de fazer a compra Basta aguardar Para quando a moeda lançar Quando tiver aí o período de reivindicação Das moedas compradas Eu vou poder reivindicar aqui Os meus 4.500 do o de verso Se você quiser comprar essa meme coin agora Na pré-venda Ou seja, antes dela lançar Nas corretoras Está o link aqui na descrição Basta seguir o passo a passo Ter um pouquinho de solana na sua Fenton Wallet E fazer a sua compra Lembrando Isso não é uma recomendação de investimentos Estou analisando aqui meme coins Que podem vir a se valorizar E trazer algum resultado lá na frente Mas lembra Meme coins e criptomoedas Tem um risco Faz a sua própria pesquisa Toma a sua própria decisão Antes de sair comprando as moedas Beleza? A próxima meme coin É a Solama A Solama cresceu bastante recentemente Trouxe aí muitos lucros Para quem acabou comprando ela lá embaixo E vendeu aqui em cima Por volta de 16 centavos Chegou a valer Para vocês terem uma ideia Mais de 100 milhões de dólares O valor de mercado O valor está apenas 21 milhões O valor de mercado Então está pequeno ainda Tem muito potencial para crescer É um meme bem interessante É uma meme coin Que está ainda no seu caminho Para se tornar uma meme coin Extremamente sólida Aqui quando a gente olha nos holders Tem alguns holders Com uma quantidade legal de moedas Mas provavelmente Esses caras não querem vender agora Esses caras teriam vendido Aqui em cima Quando o mercado subiu Bastante Nesse momento a gente está Com ela numa queda aqui Bem forte Ela caiu aí mais de 80% Pode ser uma oportunidade Agora que ela está começando A ganhar força de novo Podemos ver uma segunda alta Como essa aqui no passado Podemos multiplicar aí o capital Por várias vezes Lembra sempre Meme coin Risco extremamente alto Então demora Para as coisas acontecerem Ela pode explodir rapidamente Mas também pode cair muito Depois aqui da sua compra Mas se ela tiver O segundo hype Como esse aqui no passado Pode multiplicar rapidamente O capital Para comprar ela também Usa aqui o BirdEye E a sua carteira de Solana É só colocar ali Quanto você quer comprar Clicar em Swap E ele já vai mostrar para você ali Se aprova a transação E pronto O saldo vai cair na sua carteira Já que é uma moeda Que já está lançada Não é uma moeda de pré-venda Ela cai na carteira na hora Enquanto as de pré-venda Elas caem depois na sua carteira Então é importante você entender isso Beleza? Solama Cripto aí Que subiu bastante recentemente A galera ficou louca E teve gente que fez Uma grana nela Vamos ver se ela tem força Para fazer mais um movimento Ao longo dos próximos meses Eu estou aqui Inclusive pensando Em comprar algumas Já que ela está Com um preço bem interessante 3 centavos por moeda Valor de mercado Muito pequeno Se ela for para 200 milhões Já é 10x aí no capital Uma meme que ainda não lançou Está também em fase pré-venda Acabou de começar A arrecadar fundos Para lançar a cripto deles Na rede Solana É a Silana Então mais uma dessas meme coins Que terminam ali Com o Ana da Solana E normalmente essas meme coins Têm um movimento interessante Pode ser que valha a pena Se posicionar nessa meme coin Aqui o meme é Essa foquinha aqui Marinha Quando a gente vem aqui No Twitter deles Ainda estão bem pequenos Estão começando agora O negócio mesmo Então tem potencial ainda De você pegar bem no início Esse projeto Como é que faz Para comprar a Silana Basta com que você Conecte a sua carteira Nesse caso aqui Tem que ser a Fetal Wallet Obviamente Tem um pouquinho de Solana nela Cliquei aqui para conectar Aqui eu seleciono O quanto eu quero comprar Vou colocar aqui uma quantia Para mostrar para vocês Como é que compra Clica aqui então em Buy Now Ele vai mostrar para a gente Mais aquele aviso ali Basta você clicar em Proceed Anyway Clica em Confirmar E pronto A gente já vai comprar aí As nossas Silama Nesse caso aqui Mais uma vez É uma pré-venda Então o saldo Ele não aparece As moedas não aparecem Para a gente aqui na hora O que a gente está fazendo É reservar essas moedas Para que lá na frente Olha só aqui O app Interaction Nessa compra que eu acabei de fazer A gente está reservando Essas moedas Quando a MemeCoin lançar A gente vai poder vir aqui no site E clamar as moedas Ou elas vão ser direcionadas Diretamente para a nossa carteira E aí a gente vai poder De fato Negociar Essas Silamas Se você quiser comprar Essa MemeCoin Tem um link aqui na descrição Basta clicar nele E fazer o passo a passo Mais uma vez Não é uma recomendação De investimento Faz sua própria pesquisa Analisa Aqui a MemeCoin Se faz sentido para você Se você acha que tem potencial Lembra sempre Tem um risco alto Investir em MemeCoin Porém Riscos altos Trazem possíveis Grandes retornos Está aqui o link na descrição E bora para a próxima MemeCoin A próxima MemeCoin É a PUNK Isso mesmo pessoal PUNK É uma das principais MemeCoin Do momento Na rede Solana E esta MemeCoin Aqui É sólida Para o momento atual Considerando outras MemeCoin Ela sobreviveu A diversas situações Caiu o seu preço Diversas vezes Olha só o quanto ela caiu Aqui Eu cheguei até a comprar Um pouquinho aqui E vendi cedo demais Deveria estar rodando Essas moedas até agora Ela tem o valor de mercado Próximo dos 100 milhões de dólares Então já chegou em outro patamar Que os 39 mil holders Ou seja 39 mil pessoas Que tem essa moeda Na carteira No momento Aquele que ainda está Com um preço Bem interessante Podendo multiplicar ainda Algumas vezes Pelo menos Então se você Não conhecia Essa MemeCoin Ainda vale a pena conhecer Está o link na descrição Também você pode vir aqui E ver inclusive Que eles tem até o Instagram É o diferencial Dessa MemeCoin Você vai No Instagram do projeto Olha só Isso aqui Eles tem Vários memes E um Instagram Grande Para 294 mil seguidores Os vídeos deles Também dão muito certo Pegam muitas views Então isso pode atrair Aí a galera A comprar Essa MemeCoin E fazer ela ainda Se valorizar algumas vezes Ela já existe Em algumas corretoras Aqui como vocês podem ver Corretoras centralizadas É uma MemeCoin Que apesar de estar Em um âmbito de alta Agora Ela está próxima De romper um topo Vejo ela aí Tranquilamente Chegando a um dólar Ao longo dos próximos meses Mas e você Quais MemeCoin Está negociando nesse momento MemeCoin mais antigas MemeCoin mais novas Já pegou algum 10x Nas MemeCoin Deixa aqui o seu comentário Deixa o like nesse vídeo Se você curtiu Segue quando tu faz As suas notificações Deixa aquele like maroto E nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau